O outro que também ganhou a condição titular, mas o Rafael Silva foi, ganhou, saiu na frente, a chance do primeiro, bateu, gol do Figueirense! E vem o Vasco, um ataque com o Rafael Silva, de frente para o Fábio, adiantou um pouco a bola, passou na primeira, é gol do Vasco! Gol do Rafael Silva! E toca a bola ali na entrada da área, tentativa de passe para o Rafael Silva, ativando a marcação! Gol! Aí o Fabiano, desde o cruzamento para o meio, o Rafael Silva! Gol! Marcos Vinícius, que bolou, Rafael Silva! Gol! Gol do Cruzeiro! Mais de 90 vezes o goleiro é o Rafael Silva! Gol! Vai bater da Lídia, fora da área, soltou o goleiro Rafael Silva, bateu! Gol! Gol do Cruzeiro! Gol! 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 E na cobrança, fecha o levantamento, subiu o Rafael, tocou! Gol! Gol do Vasco! Gol do Vasco! Ainda bem, veja o levantamento, vai passando, olha o gol! 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 Rafael Silva! O Vasco, Júlio Santos, de azul, para o Rafael Silva, ajeitou, bateu! Gol! Gol! Gol do Fosco! Um herói improvável! Ele repete a dose! Ele repete a dose! Gol do Fosco! Gol do Fosco não está deixando você falar de novo não, porque o Gilberto está no ataque ali pela esquerda. Aí já faz o cruzamento, desse lado está o Rafael Silva, dominou, botou no chão, está dentro do área, o toque para o Emanuel! Foi difícil, foi difícil, está totalmente marcada a ofensilidade do Vasco agora, o Rafael tem que buscar uma jogada criativa com o que ele fez, levantou, chuta o Santos! A esquerda para o Rafael Silva, e tome ataque do Vasco de novo, Cristiano vai passar, Rafael bateu bonito, olha a passo à esquerda do Renan! Serginho vai sair o Vasco na velocidade, Rafael Silva, dá coberto na esquerda, Serginho na direita, bora para o Serginho, clarinhou para o pé direito, levou o Serginho, pênalti, marcou o juiz! Música 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 Olha o rebote, indo no Vasco, bola no meio, olha o chute de primeira! Música GOOOOOOOL!!! Música Vai ele agora, encendeu o lançamento do Ney, conseguiu um bom drible, perna esquerda, pegou o Ricardo Bola do Ney, bola em fé das costas do Felipe Machado, o Rafael tira do outro zagueiro e bate de canhota. Segue ele ainda, Rafael Silva! Tá lá, pra cá. Vai puxando e vai levando. Tocou essa bola, devolveu o Rafael Silva. Gol do Ituano, Rafael Silva. Tocou essa bola, devolveu o Rafael Silva. Gol do Jackson Calcanha e envia a bola pra corrida do Rafael Silva. Chega o César, vale o César e escolheu. Gol do Ituano, Rafael Silva. Chega a marcação também. Boa jogada, bola colocada pra área. Sai do gol, Márcio. Bola, Chapecoense fechando. Não vê espaços, não encontra espaço o Figueirense. Cruzamento pro Rafael Moura. Olha aqui o Emerson Carvalho, mas que não chega a sair, não. Martinúcio. Chegando a linha de fundo, protegeu, bola pra fora, escanteio pra Chapecoense. É ele mesmo quem vai pra cobrança. Chegando de novo o Figueirense. Olha o chute, cruzado, travessão. Solta o Rafael com a primeira, atenção. Tentou o Chepeu e a bola sai por cima. Lança bonito. Lança bonito. Wesley. Põe o Bufarini pra correr aqui. Aposta a corrida com o Rafael Silva. É a pressão do torcedor. O rubro negro com o Rafael Silva. Põe o Bufarini pra correr aqui. Ataque. Dividida do Rafael Silva com duas. Último topo. O Carnaval a ponta. Na grande área. Rafael Silva dominou no peito. Edilson na marcação. Vem o Figueirense. Rafael Silva tenta o cruzamento. Olha o Figueirense chegando. Tentativa do Emerson Santos. Cobertura. Regulou mal o Rafael Silva. A bola vai sobrando. A tentativa salva o Rafael Silva. A descida pra área. Passou no Pesa. A Islã chegou a delivando. E aí o outro ataque. O Drubos que botou o time pra marcar a saída de bola. O Cruzeiro veio costurando. O Marcos deu vantagem para o Cruzeiro. E de novo avança Rafael Silva. O toque é bom. O Period. O O O O O Legenda Adriana Zanotto